Associação Bem Comum, ela surge, senhor presidente, no ano de 2019, numa visão da justiça para preencher as lacunas do poder público no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, o que, infelizmente, hoje é uma realidade aqui na nossa cidade, a gente vem enfrentando sérios problemas na relação de violência a crianças e adolescentes. E foi feito um levantamento das demandas reprimidas no município, onde foi pontuado o que chegava até o judiciário, através do doutor Evandro Pelarim, doutor André, no Ministério Público da Infância e Juventude. E iniciou-se um trabalho com crianças e adolescentes com déficit de aprendizado, crianças que tinham dificuldade na inclusão escolar. E esse trabalho, hoje, ele é desenvolvido na sede do Amor Exigente, onde nós fizemos uma parceria com o Amor Exigente, onde hoje as crianças do município com déficit escolar, TDAH, autismo, parasia cerebral e outros problemas que têm dificuldade na inclusão escolar, elas são encaminhadas até o projeto, onde o trabalho de pedagogas, psicopedagogas, psicólogos, essas crianças têm a oportunidade de conviver normalmente na escola, de ter o seu desenvolvimento intelectual. E, nesse momento, eu parabenizo aos nossos funcionários que o projeto deu tão certo que, hoje, crianças da rede pública são encaminhadas por algumas UBS para participar do trabalho no Aconchego de Saber, com resultados positivos. Hoje, nós atendemos mais de 30 crianças e temos uma fila de espera bem extensa para esse trabalho. E a gente, continuando os trabalhos da associação também, dentro da justiça restaurativa, foi visto a necessidade de uma intervenção na questão da violência familiar. na Lei Maria da Penha, onde nós temos oficinas, dentro do projeto Dizer, que atendem homens e mulheres que estão sob medida protetiva, fazendo a reinserção dessas pessoas, conscientizando-os, essas pessoas, dos malefícios da violência familiar e dando uma oportunidade que, ao invés de ir para o sistema prisional, essas pessoas participem de oficinas com os nossos profissionais e tenham a possibilidade de mudar sua vida e, mais uma vez também, como o projeto é bem desenvolvido, que o nosso índice de reincidência é menos de 5%, mais 95%, dos 600 homens e mulheres que passaram pelo nosso projeto, menos de 30 voltaram a reincidir. E um trabalho bem feito, um trabalho que realmente atende as necessidades da sociedade, ele é visto e hoje nós desenvolvemos esse trabalho do Aconchego do Saber e do Dizer lá na cidade de Palestina, onde o juiz da cidade, sabendo do nosso trabalho, nos convidou a fazer. E hoje o que nos traz nessa casa é pedir aos vereadores, aos atuais vereadores e aos futuros vereadores, aproveitando a oportunidade de parabenizar os reeleitos, os eleitos, pedir ao coronel Fábio Cando, meu irmão de armas, que eu sou um policial militar veterano, como o coronel Jean Charles e o Cabo Donizete, que tem um olhar social, não é, Pedro? Pedro é o nosso amigo, a Karina Caroline conhece o nosso trabalho, que tem um olhar social e que olhem a nossa associação, que nós precisamos muito de apoio, que nós vamos começar um novo trabalho agora, lá no João Paulo, nós estamos em negociação no espaço. onde nós vamos levar o esporte, onde nós vamos levar a cultura para aquela região da cidade, para tentar tirar as nossas crianças e adolescentes da mão da criminalidade, do tráfico de drogas e tentar, de alguma maneira, estancar essa mortandade de jovens que nós tivemos até São José do Rio Preto, porque não é possível nós continuarmos perdendo pessoas que poderiam, amanhã e depois, estar nessa casa de leis, trabalhando em prol da sociedade e que, às vezes, por falta de oportunidade ou por motivos diversos, que é nossa responsabilidade de estancar esses motivos, acabam caindo na criminalidade e perdendo a vida precocemente. Então, nós vamos iniciar esse trabalho lá no João Paulo, nós precisamos do apoio de vocês. E também a associação, ela já fez um trabalho, nós pretendemos retomar, de leitura no presídio feminino, cumprindo as determinações do judiciário, dos programas de reinserção social, um programa que deu bom resultado, e também nós tínhamos o atendimento aos egressos do sistema prisional e participando também a ABC ativamente de todos os POP Rua Jude que tivemos aqui em São José do Rio Preto, foram cinco, onde pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão vítimas da drogadição, têm a oportunidade de retomar a sua vida, ser encaminhada para um tratamento digno e para o acolhimento social. Então, essa é a nossa associação, a associação bem comum, que vem prestar contas até aqui para a população de Rio Preto. E, mais uma vez, vereador Renato, pedir o vosso apoio, pedir um olhar da sociedade para que nós possamos continuar cuidando das nossas crianças, adolescentes e das nossas famílias. Música Música Tchau.